Olá, gente! Estou aqui, parece até que eu estou no interior, assim, olha só, rua de terra, mas estou aqui numa das regiões de Orlando, que se chama Windermere, que na verdade é uma cidade, mas eu vou explicar isso depois. Vem cá, Ju, vem cá, que eu estou com a minha companheira já, e a gente hoje vai fazer mais um vídeo da nossa série O Outro Lado de Orlando, que a gente mostra esse lado dos moradores, quem mora aqui em Orlando. E a região escolhida do dia é Windermere, como eu disse, mas eu não vou ficar aqui andando na terra, no meio do mato, é só para vocês sentirem a vibe do lugar. A gente vai tomar agora um café da manhã maravilhoso, né, Ju? Vai ser bom. A Ju, que é a entendida desse lugar, vai me levar por tudo, café da manhã, Farmers Market, então fica ligado, vai ter esse vídeo do café da manhã no meu canal, e logo em seguida a continuação no dela, que aí vocês vão conhecer um pouquinho mais da região de Windermere. Só dou uma mostradinha no sneak peek do lago, olha que coisa linda, rapidinho. Então fiquem ligados, se inscrevam, ativam o sininho e vamos com a gente. Comer! Então, ó, acabamos de sentar aqui. Quem me apresentou, está me apresentando nesse lugar, é a Juliana. Ela que me recomendou, é um café super local aqui de Windermere, não é rede. E assim, ela falou que é super gostoso, tudo caseiro, caseiro no sentido de ser feito aqui, sabe? Então o nome desse café, como vocês viram, é Dixie Cream Café. Mas eu falo café, Juliana, em inglês, Juliana, por favor. Fala o nome, Dixie Cream Café. E ela que ela me zoou, viu? Café. 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 Dixie Cream Café. Melhorou? Café. Gente, olha só o tamanho do menu. Olha só quantas opções. Aqui eles fazem café da manhã e almoço. E eu sou uma pessoa que acaba sempre pensando no doce. Incrível isso. E aí, assim, o salgado, a Juliana me recomendou. O que você recomendou, Juliana? É... Shrimp and Grits é o nome do prato. É bem tradicional, assim, no sul dos Estados Unidos. Então é camarão com o que a gente mostrou até num vídeo nosso, né? O Grits, ele é... O milho. É o milho com o milhãozinho de milho. E o da Dani hoje vai ter queijo. Provavelmente vai ser o queijo cheddar. É muito bom. Bom, é com camarões, né? É, é um camarão. É um camarão. E aí a Ju vai pedir qual? Óculos ou não? Não, eu pedi o tomate empanado e frito. É verde? É. É tomates verdes e frito. E frito e tomatos. Viu só? Então, essas foram as escolhas salgadas. E aí depois, eles têm sempre algumas opções que estão fora do menu. É, só o Shrimp and Grits é fora. O Shrimp and Grits, ele não tá aqui nesse menu. Então, sempre o garçom, ele dá umas dicas de coisas que eles estão fazendo naquele dia e que não estão no menu. Então, o meu prato foi assim que surgiu. E ela falou de uma French Toast, né? De Nutella. E eu sou super apaixonada por French Toast. Adoro. Eu acho que eu vou experimentar essa. Mas aqui no menu tem uma de banana que tem uma cara... Que gostosa. É, né? É boa. E a Ju no doce tava de olho no queijo. Essa daqui. Lemon Ricotta Pancakes. É uma panqueca com ricota e um tipo... Uma geleia de limão. Ela é bem gostosa. Porque ela assim, ela não é muito doce. O que engana, né? Tem mais açúcar do que não sei o quê. Mas ela não é muito doce por causa da ricota. É super gostosa. Olha só que incrível, gente. Ele é uma caminha de grits. Então, tem uma caminha de grits embaixo dos camarões salteados, né? Isso. Seria isso? Aham. E aí vem um biscuit e um molhinho. O meu prato é o ovo poché com a gema super mole no meio. E esse... Olha que delícia. Esse tomate verde frito. E embaixo tem o English Muffin, que é um pãozinho. E também tem espinafre. Gente, olha isso. Ai, nossa. Não, e olha aqui, ó. Gente, aqui é maravilhoso. Muito bom. Eu só tenho isso a dizer e mais um pouquinho, gente. O tempero do camarão é perfeito. Perfeito. Eu não sei explicar porque eu não sou o chefe de cozinha, mas isso aqui combina, gente. Você não tem noção. Esse grits de queijo é muito bom. Porque o grits que não é de queijo, ele é bem plain. Ele é bem neutro, sabe? Esse aqui é uma coisa que casou bem com esse camarão. Que a Juliana não para de roubar. Se vocês vissem... O dela tá melhor. O meu tá maravilhoso, mas o dela tá melhor. Ela fica só assim, ó. No meu prato. Só assim, ó. No meu prato. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Olha só. Chegaram aqui, ó. French Toast. O meu de Nutella. E a Ju com a panqueca dela de limão e ricota. E cadê a ricota? É dentro? É dentro. É na massa. Por isso que ela é bem leve. Ai, que maravilha. É. E não é tão doce. E, ó. French Toast. Eu pedi pra adicionar o morango e a banana, né? Não vinha. O meu é um French Toast. Que é um pão estilo brioche. Que base de ovo, né? Que eu aprendi com a Juliana. E aí eles... Ó, é bem fofinho. Eles passam na manteiga, né, Ju? Aham. E eles embebem lá. Fazem um negocinho lá com ovo, leite, baunilha. E aí depois eles passam na manteiga. E aí, ó. Faz assim. Espalha a Nutella em cima. Por cima dele tem Nutella, banana e morangos. E aí eles sempre... Esses pratos eles colocam um açúcar de confeiteiro, assim. Compilhadinho em cima. Né? Gente, então a minha é uma panqueca. Aquela panqueca tradicional de ricota e limão. Geralmente ela tá mais com gosto de limão. Hoje não tá tanto com gosto de limão. E eu gosto do gosto de limão. E ela fica bem fofinha. Tá vendo? Ela é bem molhadinha. É, ela é bem molhadinha. E fica bem levinha. A ricota, ela tira um pouco daquele... Sim. Do pesado, né? Da farinha. Mais limão. Eu gosto porque ela fica mais leve. Também tem o açúcar, né, de confeiteiro em cima. E o limão, ó. Boa. Então agora a gente acabou de sair do nosso café da manhã. Estamos felizes, né, Ju? Foi muito bom. Tava maravilhoso. Tava. E aí, essa pessoa aqui, ó, super entendida de Orlando, vai me contar um pouquinho sobre Windermere, que é essa cidade que nós estamos, assim como Winter Park, que a gente foi na semana passada. Windermere é uma cidade, né, Ju? Sim. Não faz parte de Orlando. Explica um pouquinho, Ju. É, então Windermere é uma cidade dentro do condado de Orange County. E ela também é super charmosa como Winter Park. Tem lojinhas, restaurante, né, e esse café da manhã que a gente foi, ele é super local. Muito. Eu nunca tinha ouvido falar, assim. E a Ju, que conhece mais, indicou. E é muito local, gente. Aqui não tem turista, não é um lugar turístico. Mas a gente sente um pouquinho do que é viver aqui, né, quando vem pra cá. É verdade. A maioria das pessoas, como a Dani falou, ninguém vai vir aqui pra turismo, né? Pra turismo, totalmente. Assim, teoricamente. Então, aqui é um local que as estradas, as ruas, na verdade, são todas de terra. A maioria das pessoas não querem que transformem no asfalto. Nossa, eu não sabia disso. Depois a gente vai ver. Então, parece que você tá, sei lá, na praia, né, um fio bem, sei lá, bem rústico aqui mesmo. E tem muito lago. Como em Winter Park, aqui também tem uma cadeia de lagos. Não são os mesmos lagos, né? E legal que é uma área residencial muito procurada, né, pelas pessoas, tem escolas muito boas. Tem uma área residencial muito valorizada, né, Ju, aqui. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo do nosso projeto. Agora vocês vão conhecer cada vez mais esse outro lado de Orlando, né, que é o lado dos locais e não dos turistas. Espero que vocês tenham gostado do café da manhã. Uma delícia, a gente adorou. E agora eu vou, junto com a Ju aqui, ela vai me mostrar mais um pouquinho de Windermir e vocês vão poder conhecer mais essa região aqui da Grande Orlando pelos olhos de Juliana e Daniele. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, ativar sininho e fica de olho que vem muito mais vídeo por aí, né? Até a próxima. Tchau.